Abre as penne vem por cima Fazendo tum-bum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Como é que eu fui gamar no teu bumbum? Tu foi chonar no meu pai Abre as penne vem por cima Fazendo tum-tum-tum-tum-tumтum Fais em Dutum 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 Fais em Dutum Dutum Fais em Dutum Dutum Fais em Dutum Dutum Fais em 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 Dutum 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 D Faz em Dutum-dum-dum-dum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal